Coé arrombado! É, meu amigo, nem parece que passou, mas já chegamos no meio do ano e a mid-season acabou de chegar. Já se foi metade do ano e com 600 partidas nas costas e 300 wins, você não conseguiu sair da porra do Gold 4, meus parabéns! Mas tá tudo bem, meu amigo, você ainda tem metade do ano pra andar em círculos igual um idiota e continuar no mesmo elo. Porém, agora com o League of Legends um pouquinho diferente. Nós tivemos o primeiro reset de elo do ano e com ele chegam as atualizações de meio de temporada. Onde a Riot começa a cagar na nossa cabeça com um pouco mais de intensidade porque a gente tá começando a se aproximar dos meses ali que vão anteceder o mundial de League of Legends. E como só a segunda parte do ano interessa, já que você só consegue skin por ela agora e os grandes projetos anuais da Riot começam a sair, sempre acontece uma ou outra peculiaridade que eu adoro comentar com vocês no manual sincero de mid-season. Esse ano não foi diferente. Como a Riot tá travando uma batalha pra ver o que caralhos ela consegue fazer com os AD carries na botlane, a gente teve mais uma vez um conjunto de atualizações no bot pra tentar dar aquela rebalanceada e, segundo eles, nivelar o game. Eu, sinceramente, sempre tenho medo quando a Riot mexe demais na porra da botlane. Porque qualquer errinho, qualquer coisa que foda um pouquinho mais o bot, vira uma chave que transforma a minha botlane automaticamente no segundo mid. A Riot mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali e os AD carries ficam um pouquinho piores. Pum! Veiga no meu bot! Sim, eu adoro o season de AD carry fraco, porque eu tenho que enfrentar Ziggs e Seraphine! Um boneco que tem literalmente o pior early game do jogo inteiro! Mas tudo bem, vamos dar aquela colher de chá e entender o que eles fizeram dessa vez, pra ver se a nossa queridíssima botlane consegue se salvar do resto do ano. Vamos começar logo pelo pior, porque depois que entra a cabeça da trolha, o resto fica mais fácil. Algumas runas foram removidas. Predador foi removido. Caça ardilosa foi removida. Cura excessiva foi removida. A runa de tenacidade foi removida. Mercado do futuro foi removida. Pulverizador de tropas foi removida. E a letal tempo foi removida. Os caras... Os caras removeram... AAAAAAAA! Os caras removeram a letal tempo do jogo. Mas também, não é como se fosse a runa principal da botlane, né? Não é como se fosse a runa que literalmente colocou de volta os campeões de DPS no jogo, imagina! Eu não sou de fazer isso, mas eu vou ler aqui o argumento deles pra remover, vamos lá! Ritmo fatal tem se mostrado prejudicial tanto no sistema de itens, permitindo que muitos campeões e classes burlem a itemização de velocidade de ataque, quanto nos padrões mecânica de jogo, permitindo que campeões errem várias habilidades importantes e continuem eliminando inimigos com ataques básicos. Já faz um tempinho que andamos insatisfeitos com essa runa e decidimos que agora é a melhor hora pra uma grande postergada mudando. Ah, e por que que eu voltei a jogar esse jogo com frequência? Eu vou ficar maluco! Riot, por que que você quer forçar campeão de DPS a dar skill? Tem três campeões que isso faz algum sentido. E é Zaya, Sivir e Varos. Tirando isso! Riot, que skill importante que eu tenho que acertar com a Vayne que eu não tô acertando, Riot? Qual é a skill da Ashe que eu preciso acertar no filha de uma puta na minha frente, Riot? Sabe em que ocasião que isso faz algum sentido? Pra lutadores que usam ataque speed. Sabe o que vai acontecer com o Jax que não tem mais Letal Tempo pra usar? Ele vai socar Conqueror e vai jogar todas as partidas de Conqueror. Remove a porra do Conqueror, Riot, eu quero ver! Cara, eu vou ficar maluco! Eu vou enlouquecer jogando isso aqui. A grande questão é que Letal Tempo foi o que trouxe de volta os campeões de DPS pro jogo. Porque pegava toda a capacidade que o AD Carry tinha no bot e potencializava aquilo dando um pouquinho mais de segurança. Por conta da attack speed do range, tá ligado? E depois do Vendaval ter ido de comes e bebes, a Letal Tempo era a única coisa que era ofensiva. E ao mesmo tempo, dava uma posição de certa forma confortável pros AD Carries. A Letal Tempo de fato não fazia sentido em Bruiser da Top Lane. Uma Irelia realmente não pode te matar errando a porra toda. Mas com passiva e Letal Tempo destacada. Mas aí era só remover pra low range, vai entender! Pra compensar a Letal Tempo que foi pros caralhos, rolou uma grande mudança em todos os itens relacionados a crítico e attack speed pra DC. Todos os itens de crítico agora passam a dar 25% de chance de acerto crítico ao invés de 20%. O que significa que pelo menos você não precisa escolher entre um item de crítico e ficar vivo com o GA. 4 itenzinhos de crítico já capa seu 100% ali. Transformaram completamente a Navori pra um negócio que eu não entendi muito bem ainda. Removeram todo o AD e o CDR pra transformar a Navori no item de zelo. Agora é um item full DPS, mas que dá a mesma passiva de recarga de habilidade. Ruim pra Ezei, bom pra Kais e Lúcia. A única coisa que eu consegui tirar desse item. Chuva de ganivete foi pros caralhos, o Mendin tá chorando agora. Sedenta não dá crítico, static não dá crítico, mata crack não dá crítico. E agora nenhum dos itens major de attack speed vai dar dano. Até o dano mágico ao contato do Hunan os caras tiraram. Vai dar dano mesmo. A Cimitarra agora rila, mas ela tá 300 gold mais cara, não sei se vale a pena. E o crítico dela também foi embora, tá? Muito importante salientar. Pra finalizar, a Dominique penetra mais. Ainda em itens, poção corrupta foi pro caralho. Anatema foi pro caralho, ninguém usa mesmo. Bota da mobilidade foi embora. Isso aqui é novidade. Pra pé agora entrou o item intermediário pra fazer a receita dos itens que tica. Que no caso seria a Leandre. E entrou mais um item que vai dar dano ao longo do tempo. Como a Riot gosta de pouca dor de cabeça. Depois de terem removido o abraço demoníaco, eles deram outro abraço demoníaco pro jogo. Tocha das chamas negras. E a passiva dessa belezinha aqui é que quando você der dano e ticar a passiva dele, enquanto você ticar a passiva, você vai ganhar 4% de AP a mais por campeão que você acertou. Um campeão de poke que tem um skill a cada 3 segundos vai ficar basicamente com 15, 20% de AP em uma TF durante toda a troca. Ah não, não vai ter Ziggs Bot não, imagina. Ziggs e Zyra, olha que bot incrível. Depois de terem removido a passiva de AD por vida da Hidra Titânica, eles deram outro item pra dar AD por vida. Armadura sangrenta do Suzerano. Cada nome pior que o outro. Puta que par... Você vai ganhar 2% da sua vida adicional como AD. E quanto mais você perde vida, mais você ganha AD. Até 10% do AD aumentado. Tank Season de novo. Que delícia. A bota da mobilidade agora virou o Solas Simbióticas. Basicamente a mesma coisa, só que ela melhora seu B. E depois de andar 150 mil unidades, eu ainda não sei o que caralhos é a unidade de medida que a Riot usa no jogo. Ela digivolui pra almas sincronizadas. Que dá 45% de Move Speed e mais 45% fora de combate. Essa porra é boa, se é ruim, eu não faço ideia, não jogo de suporte. E agora a parte mais doidinha dessas atualizações que é o Zephyr. Basicamente agora depois do nível 15, você que fez bota de Attack Speed pode evoluir essa bota pro Zephyr. Pela pequena bagatela de 2k de gold a mais. Muito caro, tem uma passiva legal e 10% a mais de Attack Speed. E é uma boa alternativa pra você não ter que vender a sua bota quando o seu time inteiro tá enfiando o jogo no cu e você tá forte. Ah, nós temos um Badog agora. É um Badog mesmo, literalmente um Badog. Nerfaram Ghost, nerfaram Cleanse, nerfaram Exaust, bufaram Barreira. É isso aí, voltamos pra 2010. Agora vamos pras coisas que não importam. Mexeram no Kork pra ele sair do mid e infelizmente removeram o pacotão dele. E tiraram o mercado do futuro pra botar uma runa de cashback. Agora ao invés de dever pra giota, você ganha desconto. O Leôncio da base é meio burro, ele ganhava mais dinheiro. E pra gente finalizar uma coisa curiosa, agora você tem um botão pra jogar o LOL de carta direto no LOL normal. Será que o LOLzinho de carta tá indo pro caralho? Não sei, não faço ideia, mas é engraçado. Pô, meus amigos, a Season virou. Estamos todos absolutamente fodidos. E eu tenho um pequeno recadinho pra vocês, tá? A partir de junho, no meu canal de música, vai começar a sair um som por mês. Eu não tô fazendo isso sozinho. Tem uma equipe por trás agora e um calendário fechado. Então pra você que gosta de música e se incomoda de eu trazer um som por ano, eu fechei com uma equipe que vai trampar junto comigo pra que eu possa focar nas outras coisas do canal. Porque eu sou muito atrapalhado da minha cabeça. Então se você puder me ajudar a chegar nos 100K lá durante esse ano, eu ficaria muito agradecido. O link é o primeiro aqui de baixo, tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado pelo apoio, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.